E ele que oferece ali a reza ao Débora e as flores ao Débora e depois vai pedir em casamento. Ora, terás-te um momento de grande relevo aqui para o Débora. Ah, acho que é um momento ímpar, isto é um momento ímpar e interessante porque, de facto, é uma mulher com mulher e é marmo e é ser uma pessoa normal como uma qualquer, portanto faz sentido.